Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM O professor Gamer, diretor científico do Museu de Portimão junta-se aos Dois Dedos de Conversa para nos dar conta e fazer um balanço das atividades do Museu de Portimão relativamente ao ano que passou, 2019 e perspectivar o ano de 2020 Olá professor, tudo bem? Olá, boa tarde Como é que foi o ano de 2019 em termos de atividades? Todos nós sabemos que o Museu de Portimão felizmente é muito interativo e está sempre ocupado e tem uma grande oferta de exposições e atividades para o público portimonense e não só Como é que foi esse ano? Sim, realmente foi um ano, continua a ser um ano muito ativo dinâmico, como é a nossa norma, digamos assim De facto, o ano passado para já o número de visitantes foi bastante bom foi à volta de 75 mil visitantes o que nos coloca desde logo entre os 10 museus mais visitados de Portugal Boa, boa Isso também não é mal Mas pronto, não é obviamente a quantidade mas também a qualidade do que fazemos O ano passado, lembro-me portanto, como foi o ano em que Portimão foi cidade europeia do desporto houve realmente muitas exposições também ligadas a essa temática o desporto na filatelia, as mascotes enfim, uma série de exposições que marcaram e também a abertura do museu também o auditório do museu também foi bastante preenchido Para já, aquelas assim as maiores exposições Para já o ano passado, acabou em março uma exposição iniciada no ano anterior com a Gulbenkian que era a exposição Lugares, Paisagens e Viagens do projeto Gulbenkian Itinerante que portanto terminou em março A seguir, nós tivemos duas exposições que abriram de certo modo comemoraram o aniversário do museu no dia 18 de maio que foi uma colaboração novamente com um grande museu nacional um dos mais visitados que é o Museu do Azulejo em que nós fizemos um reencontro entre a nossa coleção do Aynsenk que nos tinha sido doada com a parte cerâmica que foi doada também do Mesma Aynsenk um alemão muito interessante um artista alemão radicado que veio para Portugal e que foi oferecido também ao Museu do Azulejo portanto foram dois museus que se aproximaram para reencontrar a circulação depois abrimos também nessa altura aquela exposição fotográfica do Filipe Palma sobre o Algarve que se chamava Da Minha Rua Ainda Vejo o Algarve no fundo e também apresentamos alguns aspectos também de algumas daquelas esculturas dos telhados patrimonentes como por exemplo aquela que estava da Deusa Hermes que são elementos que vão desaparecendo às vezes ou se vão destruindo e que são muito interessantes porque tem uma história interessante ligada à fábrica das defesas do século passado e portanto foi também um alerta foi uma interrogação será que ainda vejo portanto os museus também têm que questionar também têm que se preocupar com essas surrealidades e portanto para além do dia da pré-história tão bem que fizemos que foi 1.600 visitantes as Jornadas Europeias do Património na Pesquio era a cultura séria ou outro tipo o João César por exemplo uma figura interessante do Acordeão e do Portimão e do Algarve a 19ª comida fotográfica com centenas de concursos ou seja portanto tivemos uma de facto uma animação importante à volta de quase 12, 13 exposições por ano o que é muito bom porque nós temos uma trilogia de espaços que é no hall e as duas salas de exposições temporárias para além obviamente de uma exposição intenderante que é sempre bastante viva e que vai sempre tendo algumas novidades Professor para quem pensa para o cidadão comum que geralmente não visita o Museu de Portimão ou não visita na generalidade os museus de Portugal e não só pensa que o museu é uma coisa que está estática uma coisa do passado o Museu de Portimão é para além disso para além de nos retratar o passado é muito interativo e projeta-nos também para o futuro é completamente diferente Exatamente essa nossa preocupação de nos questionarmos sobre as nossas realidades porque nós somos um museu de sociedade de identidade e de território e portanto tudo isto e portanto temos uma componente obviamente muito forte a nível industrial conserveira pescatória marítima também ligada portanto aos estaleiros enfim e aí a parte agrícola também que fomos dos figos e dos fomeiros não só e também sempre fomos uma zona muito cosmopolita até desde a antiguidade desde a pré-história portanto todas as nossas raízes têm a ver com esse ciclo e com essa digamos chegada e partida de uma série de civilizações e de populações e portanto esta é uma realidade outra realidade é a realidade europeia em que nós estamos ligados Exatamente E aí foi um ano também muito importante o ano de 2019 por exemplo foi o ano em que em Sarajevo no encontro da cerimónia da entrega dos prémios e do prémio Museu Europeu do Ano e Conselho da Europa também foi entregue pela primeira vez o prémio Portimão e o prémio Portimão que era uma escultura que é uma escultura de duas pessoas a se cumprimentarem quer dizer justamente que vamos foi atribuído ao museu que no entender do júri e é um júri que reúne a partir de agora reúne em Portimão que vem de todo lado desde a Rússia até a Grécia Portimão portanto por aí fora é um júri que reúne em Portimão em novembro e que na altura atribuiu o prémio Portimão que neste momento a escultura está em Bristol está portanto na Inglaterra e este ano vai haver novamente em Cardiff a outra edição e vai ser obviamente também esse prémio vai ser essa escultura vai ser entregue ao prémio que se considera o mais acolhedor o mais amigável digamos assim dos visitantes o museu portanto que tem à disponibilidade uma certa filosofia de bem receber e de se sentirmos bem num determinado museu é isso que o prémio museu de Portimão o museu significa Ó professor e as propostas para 2020 o que é que está programado? Para 2020 em relação ao museu não é verdade? Sim, sim continuamos e portanto este vai ser o nosso 12º ano em que abrimos portanto vai ser a comemoração do 12º aniversário mas para já para além das exposições que vão terminar em fevereiro do estuário e do cuida fotográfica do ano passado vamos iniciar no dia 14 de março duas exposições uma sobre uma realidade portimonense que é o teatro da Escola da Xeragomes que faz 25 anos o teatro da caverna que é muito interessante muito dinâmico e vamos também ter a exposição retrospectiva da fotografia de o que é que foi a cidade europeia do desporto isso vai até maio é maio é o aniversário 12º e vamos ter aí também duas exposições muito interessantes as cores da viagem do António Carmo que é um pintor muito interessante e que está representado em muitos museus e que vai-nos falar das cores dessa viagem e que vai-nos relembrar um pouco o Fernando Magalhães e os 500 anos da viagem à volta do mundo as cores da viagem significam um pouco isso e depois outra ligação ao mar que vamos também ter presente que é este mar ao fundo este mar atlântico este mar em frente de nós este mar Algarvio que são que é uma vai ser com o Museu de Marinha e com a Fundação de Bragança de Vila Viçosa que vai ser sobre a fotografia e a arte marítima do rei Dom Carlos porquê? porque também nós é preciso ver o Museu de Portimão está localizado na rua Dom Carlos I já é a altura de mostrarmos qualquer coisa desta rua foi este Dom Carlos I portanto é um homem apaixonado pelo mar o Rondgar um oceanográfico é um homem que pintava muito os barcos o Iatamel e outros barcos e que fazia fotografias e é essa verdade este mar Algarvio este mar Algarvio onde vai haver muitas fotografias sobre a pesca do atu por exemplo e outras e então é mais uma forma de nos ligarmos também a nível nacional a outras estruturas e mostrarmos coisas que de facto pela primeira vez vêm em Portimão Professor há uma componente que nos deixa a todos nós que somos visitantes e admiradores do Museu de Portimão a componente gráfica o cuidado que vocês têm na apresentação dos temas é tudo muito bem pensado muito bem estruturado a nossa exposição as exposições temporárias é uma forma de permanentemente nós digamos revisitarmos a nossa história seja nacional ou local ou europeia e portanto e é isso e depois há um outro setor que é ali no hall do museu onde nós fazemos pontualmente as exposições porque nós temos uma filosofia de exposições de outro tipo não somos propriamente uma galeria que todos os meses muda nós fazemos exposições de longo termo de 3, 4, 5 meses mas também temos uma possibilidade no hall do museu fazer aquelas exposições mais mensais de artistas portanto nacionais internacionais até a comunidade também que está aqui residente muitas vezes às vezes muitos pintores e artistas estrangeiros que é uma maneira também de nos relacionar este ano vamos ter um simpósio internacional de pintura vamos ter Ouvir os Oceanos novamente a B.G. Butler que era a antiga proprietária do Pinguim que quando passado nos maravilhou com aquela alerta para o plástico nos oceanos com o golfinho não sei se lembras sim lembro do museu este ano ela vem vindo com uma exposição desse também não digo que é outra vez isso não é isso é uma exposição própria dela em que mantém essa ideia de dar uma grande atenção através da pintura e da arte dessa realidade desses perigos e advertir-nos e portanto a arte ao serviço também de uma certa consciência e a seguir vamos ter uma alemã que é Gunda Bardas que nos vai falar da seca severa que nós estamos atravessando de uma forma muito contemporânea portanto a seca que nós estamos atravessando por causa da falta de água ela vai-nos mostrar de uma maneira muito interessante Professor para terminarmos sim sim para terminarmos eu por um lado vou-me congratular com uma coisa que vi realizada este ano foi portanto no restauro do Guindaste Marion foi a recuperação da recuperação da reconstituição da descarga da sardinha é verdade exatamente o museu também não está dentro das paredes também sai fora isso foi foi a sardinha no topo do bolo no topo do bolo e há uma coisa que eu gostaria que fosse futuramente feita e muitos portimonenses também era o restauro completo da Teraneira Portugal primeiro que está além na doca e que seria realmente um complemento muito importante por exemplo o museu que este ano ganhou não sei se já repararam onde é que está esse museu de Bristol é justamente um barco o primeiro barco que fez a travessia entre a Inglaterra e os Estados Unidos do feito por um engenheiro o Brunel que chama-se mesmo Brunel's SS Great Britain é um museu em Bristol fantástico eu espero visitá-lo este ano porque este ano como eu também estou ligado este ano ao júri também deste prémio ah e mais uma coisa que me esqueci independentemente disso tudo que isso é importantíssimo obviamente mas pronto isso agora depende um pouco de outros fatores nomeadamente financeiros e programas que possam apoiar e ser interessantes porque seria completar um ciclo entre a fábrica o guindaste e o barco no fundo a trilogia que no fundo sempre aqui existiu da relação com o exterior das cargas e descargas e este ano nós fizemos um protocolo e portanto vai ser uma já se sabe obviamente não é novidade nenhuma mas que Portimão vai receber para o ano em maio o prémio e a cerimónia e a conferência de inovação em museus vai ser um projeto europeu justamente quando Portugal vai ser está na presidência da União Europeia vamos fazer aqui esse grande projeto europeu de apresentar os museus e ver quem são os museus outros desse ano em Portimão professor fica aqui a promessa de que volta e meia vai vir aqui à antena da Álvaro FM nos direitos de conversa para nos dar notícias do andamento das coisas ok muito obrigado um grande abraço até à próxima obrigado dois dedos de conversa todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Álvaro FM um grande abraço 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 e aí e aí e aí